Amor, relaxa, tá? Que Dona Joja me garantiu que eu, sim, serei o dono de 100% desse lugar, tá? Hola, hola, que tal? Hola pra todos! Hola pra vocês também, que eu sei que vocês gostam. De ouvir você falar 100%, maricona, isso não faz o menor sentido. Deveria ter falado 50%. O que que faz sentido? É, deixa esses garotos, entendeu? Fica se metendo aí, não, porque esses dois aí, ó, tão mais sus que pau de galinheiro. Pau de galinheiro? É, gente, pau de galinheiro, tava no meu teste, entendeu? Tudo que eu falo também tem que ser hilário. Me deixa, porra! Obrigada, uma pessoa aplaudiu. Obrigada, agora eu tô. Obrigada. Hoje eu faço um pix. Ok. Dá pra calar a boquinha agora que a gente tem que começar uma discussão aqui? Com licença, obrigada. Vai lá, briga, briga. Fica à vontade. Que história é essa, vagabunda? O que que você tá falando? Vagabunda não! De eu sou sua ex-mulher. Nós éramos casadas. E aí? De eu tenho direito a 50% de tudo que é seu. Isso não faz o menor sentido. Menor sentido, gente! A pessoa que assume a administração, ela não é dona, tá? A única herdeira dessa pensão, sou eu, sou eu, sou eu. Ó, não ia se meter, mas agora tá aí toda nervosinha, brigando. Então, eu vou ficar com 50% de tudo que é seu, do seu 100%. A gente é casado agora, por acaso. Bicha burra, ainda por cima. Não entende nada de divórcio, nem de porcentagem. Ah, vai a merda, garoto. Eu não sou burra, não. Eu sou cubana e lá as leis são diferentes. Tudo é de todo mundo. Ah, que nem Jéssica. Eu já disse que eu sou ex-piranha, agora eu sou fidel.